Senhor meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza nele confiarei, porque ele me livrava, dois irmãos ali ajudando na obra, aleluia, o vado seja Deus, a tua verdade, o escudo é o bloquel, não temerente o espanto noturno, nem seta que goitendia, nem pede que ando na escuridão, nem mortandade que assola o meio dia, mil caiu ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não será atingido, somente com teus olhos alais haverá a recompensa do exílio, porque tu Senhor és o meu Deus, o meu refúgio, o altíssimo é a tua habitação, nenhum mal semelhado é pra alguma jogar lá tuas tendas, porque teus olhos maior tem que ter respeito, para me guardar em todos teus caminhos, Ele te sentarão a sua mão, para que não tropece com teu pé em pedra, pisará o leão, a aspe, calçará os pés do filho, o leão e a serpente, porque tão esclarecidamente me amou, também lhe valoei, porém no alto retiro, porque conheceu meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, lhe valoei e glorificarei, Aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus que cura, liberta, salva, ele veio pra tirar você da lama, você que está ali nas drogas, você que está perdido, você que está preso, ele veio pra te dar vida, e vida, e vida, esse é o nosso Deus, Aleluia, Oh, Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que cura, Oh, Aleluia, Beto Ribeiro, é de Jesus, Muitos buscam riqueza nessa terra, mas a riqueza maior está no céu, ah, no céu não entra pecado, no céu não entra de qualquer jeito, no céu não entra de qualquer jeito, Deus fala, vem como estás, mas não fica como estás, meu Deus, Aleluia, esse é o nosso Deus, é o Deus que liberta, cura e salva, liberta o pecador, tira da lama, limpa, esse é Deus, esse é o nosso Deus, Deus é o terceiro dia e ressuscitou, aleluia, entre com a chave, a chave da vitória, pra te libertar, pra te salvar, procura Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe esse Deus igual a ele, não existe, ainda que ande pelo vale, não terminemos mal algum, porque ele está conosco, esse é o nosso Deus, eu agradeço a minha oportunidade enorme, Obrigado.